E o vídeo de hoje tá bom demais, hein pessoal? Tá muito bacana mesmo! Então já vai deixando o seu gostei, clique no botão inscrever-se, ative o sininho e bora pro vídeo! Salário Família No vídeo de hoje a gente vai conferir o valor do benefício do salário família neste ano de 2021 Vamos aproveitar que o Ministério da Economia já publicou no Diário Oficial da União Então está confirmado aí O salário família, pra quem não sabe, é um benefício previdenciário do INSS para empregados de baixa renda E é muito simples aí, né? Funciona da seguinte maneira Se você ganha até R$ 1.503,25, o valor unitário da cota por filho do salário família vai ser R$ 51,27 Agora, se você ganha acima de R$ 1.503,26, não tem salário família É importante dizer, pessoal, é importante lembrar que pra ter direito ao salário família É necessário trabalhar com carteira assinada ou ser trabalhador avulso Que é uma categoria que presta serviço de maneira obrigatória por meio de sindicato ou órgão gestor de mão de obra Como, por exemplo, trabalhadores portuários Além disso, pessoal, a gente tem que lembrar também que é preciso preencher mais requisitos ao mesmo tempo Como eu já disse, ganhar no máximo até R$ 1.503,25 por mês E também tem que ter filho com menos de 14 anos ou filho com deficiência de qualquer idade E aí precisa passar por perícia do INSS pra ele poder ver se realmente você se enquadra em tudo isso aí Mas basicamente, esse é o valor unitário por cota aí R$ 51,27 Bom, pessoal, vou ficando por aqui E gostaria que você compartilhasse este vídeo Para mais pessoas ficarem sabendo do salário família Bom, pessoal, muito obrigado por ter acompanhado este vídeo até aqui E até a próxima, hein E que Deus abençoe a sua vida Pois se Deus não somos ninguém Valeu!